Ah, não! Maldita corrida toda, gente. Vou desistir disso aqui. É isso aí, galera. Com vocês aí, David Tavares. Hoje eu tô trazendo aí mais um vídeo, uma corrida final do campeonato Super V8, final Interlagos. Agora acabou o ano, hein? Acabou as corridas, acabou os campeonatos e essa aí foi uma excelente final, né? Nem sei o que falar. Nem sei mais o que falar porque... Só por Deus, viu? Olha. Não, assiste até o final que você vai ver que maravilha, que beleza. Porque eu já... Eu nem sei. Eu nem sei porque ocorre isso aqui também, eu não sei mais de nada. Tô perdido. Vai assistindo aí, ó. Tá? E deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Dá uma dica aí. Dá aquela força. Torce. Porque não tá fácil, né? Não tá fácil. Tá fácil pra ninguém. A coisa tá feia. Né? Mas é... O importante é... Participação, né? Não é assim que fala. Fazer o quê, né? Deixa o like, não vai esquecer. Tá? A câmera também... Não sei o que que tá acontecendo. Porque... Coloquei pra gravar e não tinha bateria. Aí... Como é que eu vou gravar o volante pra vocês? Então... Também não sei. Só posso estar ficando louco. Não é possível uma coisa dessa. Mas beleza. Vai assistindo aí. Curte. Compartilha. Beleza? Dá uma força lá. Deixa nos comentários aí. E vamos que vamos. Que o ano que vem tem mais. Vídeo não vai parar. Fiquem tranquilos aí. Vou continuar trazendo aí automobilismo. Né? Se tiver algum forfã. Alguma coisa ou outra aí. Né? Vou tentar iniciar a carreira no Aceto. Vou gravar pra vocês a escorrida. E vambora. Vamo pra lá. Bora pra frente. Vambora. E... Vou trazer os videozinhos aí da série de grátis. Aí o jogo que não paga nada. Continuar trazendo. Não posso esquecer. Se vocês quiserem participar do Jogando com o Inscrito. Deixa aí. Também que eu vou gravar. Assim que tiver interessado aí. A gente já joga o... Põe lá o Jogando com o Inscrito. Beleza? Um abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Ah, não. A maldita corrida toda. Eu vou desistir disso aqui. Ah, não acredito. Tchau.